Olá amigos do YouTube, chegando aí mais um vídeo para vocês no canal Genival do Constituição Oficial. Galera, o assunto hoje é para falar mais uma vez de concreto. Dia 3 eu fiz um vídeo, onde eu fiz 4 blocos de concreto e aí eu falei para vocês que a gente ia fazer uns testes com concreto. Eu falei que com 3 dias eu ia quebrar o primeiro, com 15 o segundo e com 30 o terceiro e com 40 dias o quarto bloco. Então hoje é dia 6, com 3 dias eu estou com o bloco de concreto aqui, esse tem 3 dias. Eu vou quebrar ele e a gente vai falar aí a respeito de um concreto 3 dias. Mas primeiro eu quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Você se inscrevendo no canal Genival do Constituição Oficial, você não precisa mais ter dúvida com Constituição Civil. É só acessar meu amigo, você vai ter dúvida a respeito de Constituição Civil. Beleza? Então vamos quebrar esse bloco aqui para nós ver como é que vai dar esse concreto. Beleza galera, ó? Aparentemente, o concreto por 3 dias, aparentemente ele está seco, tá? Mas ele não vai ser visível aí para você na câmera. Mas dá para perceber que ele ainda tem algumas umidades dentro dele, tá pessoal? Pessoal, por que que eu fiz fazer esse vídeo para vocês? Para falar o seguinte. Quando você faz uma caixaria de coluna ou de vigamento, vigas que são em cima de parede, tá pessoal? Com 3 dias, você pode desformar todas as caixarias que você não vai ter problema nenhum, tá galera? Com 3 dias, o concreto já está suficiente para você tirar as madeiras e não danificar, não quebrar. Com 3 dias, ele já aguenta esse tipo de trabalho, tá pessoal? Lembrando para você que se for viga aérea, de longa distância, você não tira a tábua do fundo. Você pode tirar as tábua da lateral e a tábua do fundo que tem escora, você deixa, tá? Essa escora com essa tábua do fundo, no próximo vídeo a gente vai falar a respeito dela, tá? Mas com 3 dias, é isso aí, ó. Com o concreto, aparentemente, você pode ver que ele pegou até fácil, aparentemente ele tá seco, mas ele não tá, né? Se você tirar o escoramento de uma viga aérea com 3 dias, ela vai correr o risco de abaixar e entortar. Entortou já era, não tem mais conserto, beleza? Então é isso aí, né? E você, se você tiver uma laje de 1,5m de largura, 1m, por exemplo, 3 dias, você pode tirar o escoramento delas. Mas com um espaço pequeno, você pode tirar, tá? Porque já aguenta, tá, galera? Agora, se for espaço grande, você não pode mesmo, tá? Tem que ser um espaço muito pequeno. Eu falei 1,5m, mas eu acho que é grande. Se for 1m aí, uma lajinha de um corredor, alguma coisa assim, é que 1m nem vai ter escoramento, né? Ele já resiste, né? A coluna, você já pode tá fazendo algum tipo de trabalho, repocando, quebrando parede, já com 3 dias, ele aguenta. E tirar a caixaria, em geral, de pilar com 3 dias, você pode, tá? Aí, dia 15, né? O bloco de 15 dias, a gente, vamos quebrar e vamos tá falando também a respeito aí. E por que você pode esperar esse tempo necessário, ó? Você pode ver, eu fiz um concreto duro, você pode... Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do outro vídeo que a gente fez. A gente fez um concreto forte, mas você pode ver que ele tá quebrando o espaço, tá? Então, depende do que você for fazer, você pode danificar a sua construção. E depois, danificar já era, tá? Aí, só de mulinho e fazendo de novo, tá, pessoal? Então, fica mais essa dica pra você aí, né? Que é do concreto com 3 dias, né? O que que você pode tá fazendo aí com concreto com 3 dias, tá? Se você fizer um contrapiso, pessoal... Se você fizer um contrapiso no chão, que esteja bem socado, com 3 dias você pode subir com o carro em cima, tá, pessoal? Menos de 3 dias não sobe, que é perigoso danificar o seu contrapiso, tá? Mas com 3 dias você já pode subir e vai resistir tranquilo, beleza? Então, pessoal, fica mais essa dica pra você aí do canal Genivaldo Construtor Oficial. Se inscreva no nosso canal. A gente tamo batalhando aí pra trazer um conteúdo melhor pra vocês, tá? E pra gente continuar com essa garra, com empolgação, pra moda tá fazendo esses vídeos, você precisa se inscrever no canal, tá? Nos ajudar e compartilhar com vocês.